Muito obrigada pra você que está na audiência, acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Lembrando que tem o nosso WhatsApp pra você interagir com a gente também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Fique à vontade pra você participar, pra você mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Aqui a gente faz o jornal com a tua participação. 6h37, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? Vamos de informações do setor policial, porque a gente já começa falando de morte, gente. Infelizmente, tem uma morte a esclarecer. Uma mulher de 33 anos, ela morreu no banheiro da casa de uma colega, após sofrer um mal súbito. Alfredo Neto, onde isso aconteceu? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, esse caso aconteceu no bairro Jamil, Ville 2, ali na divisa entre o bairro Parque São Carlos e o bairro Guanabara. Essa mulher de 33 anos teria ido até a casa da colega, aonde teria ali uma confraternização entre elas, uma reunião entre as amigas e ela passou mal. Segundo a moradora da residência, a colega teria se sentido mal, pedido pra ir ao banheiro e ao chegar próximo do banheiro acabou ali convulsionando, caindo e batendo com a cabeça no chão. O SAMU foi chamado, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A unidade de suporte avançado foi até o local, mas a vítima já estava sem vida. Foi feito ali manobras para cardiorrespiratória para tentar voltar os sinais vitais da vítima, mas a mulher não respondeu e o óbito foi confirmado por volta de 23 horas e 30 minutos. A polícia militar e a polícia civil foram chamados para isolar o local. A polícia civil foi até a residência, onde acompanhou ali o trabalho da polícia científica e um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Vai ficar a respeito aí da terceira delegacia de polícia civil em investigar o caso, mas as amigas dessa mulher falou que recentemente ela teria sofrido um aborto espontâneo, teria passado uns momentos difíceis de saúde e durante essa tentativa das amigas de manter a autoestima dela, de recuperar ali a alegria dela depois desse aborto espontâneo, infelizmente ela acabou passando mal durante essa tentativa de confraternização das colegas e acabou morrendo na casa da amiga. Agora é esperar pelo laudo da polícia científica que vai apontar o que aconteceu para essa mulher de 33 anos acabar indo a óbito na casa da colegana. Nossa, lamentável, muito triste, né Alfredo? Mas ainda falando em mortes, Alfredo, 6h39, ontem nós falamos aqui de uma invasão na agência da Caixa Econômica Federal, onde um criminoso acabou morrendo numa troca de tiro com a polícia e já foi identificado quem é este criminoso, né? Já, Ana, foi identificado esse cidadão que é morador de Ribas do Rio Pardo e veio até Três Lagos para cometer esse ato, mas todos acreditam que ele já estaria morando há algum tempo aqui em Três Lagos, Ana, e já conhecedor da movimentação da polícia, da agência bancária, teria tentado a sorte nessa agência bancária junto com alguns colegas, já que a primeira chamada para 190 era de que três pessoas estariam nessa agência bancária. O João Paulo Rodrigues Guimarães, que tinha 28 anos, foi identificado no início da manhã de ontem, na segunda-feira, após a Polícia Federal assumir o inquérito investigativo desse rombo nessa agência bancária, ali na Caixa Econômica Federal, na rua Engenheiro Elvírio Mário Mancini. O caso ainda está sendo investigado, a polícia tenta descobrir se de fato haviam dois homens com esse cidadão e quem seriam essas pessoas, esses comparsas que estariam com ele. A Polícia Federal vai fazer a representação assim que concluir o inquérito, já que foi constatado o crime, e por mais que tenha havido a morte do suspeito ali em confronto com a polícia, A polícia, acreditando ter mais envolvidos, vai precisar fazer um inquérito policial para averiguar o caso, e é claro, se havendo essas duas outras pessoas, fazer a detenção e acusação delas pelo roubo a essa agência bancária. Após a identificação de João Paulo, o corpo foi liberado para os familiares fazerem o translado para a parecida do tabuado, fazer o velório e o sepultamento. E o laudo necroscópico sobre o óbito, a morte desse homem, vai ser divulgado em 30 dias, entregue para a Polícia Federal ser anexada nesse processo, Ana. E aí E aí E aí E aí